Deixa eu ver, só que começou, posso filmar assim, como quiser. Quero te parar agora? Não, 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 posso filmar já. Posso começar, deixa entrar? Sim, pode. Sim, pode. Sim, pode. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Em esta vida, estrelas-se nas árvores Resulta o mel, os seus corpos se vento O meu arém O meu arém O meu arém Dei-me ser peito mel Dei-me ser peito mel A luz do sol, neste balonço Tal se dá luz, meu pequeno moço As tuas flores e uma planta rara Bate as palmas, toquem o cigarro Em esta vida, estrelas-se nas árvores Resulta o mel, os seus corpos se vento O meu arém O meu arém O meu arém Dei-me ser peito mel O meu arém O meu arém O meu arém Dei-me ser peito mel Dei-me ser peito mel Dei-me ser peito mel O meu arém Dei-me ser peito mel O meu arém Dei-me ser peito mel